Ainda me lembro daquele beijo Spank, punk violento Iluminando o céu suzento Eu quero você inteira Gosto muito do seu jeito Qualquer nota, bossa nova Bossa nova, qualquer nota Eu quero você na veia E a vida passa na TV E meu caso é com você Fico louco sem saber Sim pro sol, sim pra lua Eu quero você toda no ar Sim pra tudo que você quiser Gosto muito do seu jeito Rock and roll, meio inocência Rock and roll, meio inocência Pra acabar com essa inocência E o complexo de decência No meio do salão E a vida passa na TV E meu caso é com você E meu caso é com você E com louco sem saber Sim pro sol, sim pra lua Eu quero você Eu quero você Eu quero você toda no ar Sim pra tudo que você quiser Hoje é Hoje é festa na floresta Toda tribo ateia som Toda tava ateia sol Só tomando água de coco Infeliz de quem tá triste No meio dessas confusões No meio dessas confusões Toda tribo ateia sol Toda t finan Queen Toda t finan Toda t game Toda cheeven Toda vontade Toda t finan Obrigado.